Música Bendito, louvado seja Senhor São José Bendito, louvado seja Senhor São José Leva a Deus menino para Nazaré Leva a Deus menino para Nazaré Música Se eu for a com ele bem acompanhado Da Virgem Maria, coroa consagrada Coroa consagrada que vem lá da glória Bem que nós adoremos aquela senhora Aquela senhora de tão bom coração Não deixa nós morrer sem a confissão Sem a confissão não hei de morrer Ninguém vai no céu sem não merecer Música Abre a porta senhora para entrar Jesus Com os braços abertos, cravado na cruz Cravado na cruz, vossos pés também Cravado na cruz, vossos pés também Louva a Deus menino para sempre, amém Louva a Deus menino para sempre, amém 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 O que é isso?